Olá, sou Hugo Vasconcelos, dono da QCurse Networks. Eu tenho ministrado mais de 280 cursos, a maioria na área de programação, e eu tenho feito alguns cursos na área de C Sharp, aqui com Visual Studio 2017, utilizando em alguns deles banco de dados MySQL e outros SQL. Esse curso é um curso de sistema de controle de gastos. Eu faço aqui um controle financeiro com entradas e saídas, aplico também relatórios, utilizo a base de dados SQL, mas se você quiser utilizar MySQL também, pode utilizar perfeitamente. E eu vou mostrar um pouco aqui do funcionamento dele. Então, na tela inicial, nós temos aqui a descrição das entradas e a descrição das saídas. Em duas data grids, na verdade é uma mesma tabela, mas eu faço alguns filtros, da forma que nós podemos, então, filtrar por data, e aí ele vai me mostrar, nessa data 13, teve alguma entrada? Se tiver entrada, ele joga aqui, se tiver saída, ele vai mostrar aqui, vai informar também os valores aqui, totalizando também no saldo, então, tudo isso, cálculos, essa parte vocês vão aprender, toda essa parte financeira, como extrair um valor do data grid e fazer cálculos e informações com eles. Perfeito. Essa é a nossa tela inicial de cadastro. Cadastro eu coloquei para cadastrar somente os anos, porque todo ano você não precisa ficar editando nos fontes e inserindo, então, fiz aqui o cadastro de anos, e o lançamento. O lançamento, então, vai ter aqui o tipo do lançamento, então, quando eu fizer um novo lançamento, eu vou ter que definir se esse lançamento é uma entrada, qual o mês, mas o mês aqui eu coloquei basicamente para a gente poder trabalhar com relatórios, a joia, mês e ano, se você quiser também, pode colocar opções de semestres, outras coisas que vocês queiram filtrar, de acordo com aquilo que você precisa. A descrição, vamos colocar aqui, por exemplo, recebimento de valores. Ok. Vamos colocar aqui que foi de R$150,00. Perfeito. A data aqui do dia 14 sempre vai puxar a data atual. Eu vou clicar em salvar e ele vai fazer, então, a inserção desse novo orçamento aqui para mim. Eu já consigo visualizar ele aqui acima. Se eu clico nele, eu posso fazer edição, posso fazer exclusão aqui perfeitamente. Eu tenho formas de consulta também dentro do formulário, ok? Por datas, eu coloquei porque pode ser útil, não somente no relatório. Então, aqui, às vezes, eu quero, eu lembro, poxa, eu acabei anotando errado. Aquele valor de ontem não era de R$900,00. Então, basta clicar e alterar aqui. É muito tranquilo, muito simples. Posso alterar a data também. Tenho aí diversas opções para poder modificar. Então, nesse caso, o valor que eu tenho aqui do dia 13, sendo mostrado, deixa eu buscar aqui por data novamente, ó, passou a ser de R$800,00. Eu posso buscar por tipo, então, todas as entradas ele lista para mim ou todas as saídas, ok? Totaliza também, ó, saída teve um total de R$1.500,00 e entrada teve um total de R$2.395,00. Então, eu consigo visualizar estas informações aqui de forma simples, né? E objetiva. Beleza. Feito os lançamentos, assim que eu fechar, eu já coloquei para atualizar automático. Então, ele já atualiza aqui, ó, ele colocou mais uma entrada hoje, que foi recebimento de valores. Com isso, ele já atualizou o total, né? E o saldo total aqui também, que está em R$95,00 positivo. Se eu tenho, vamos pegar aqui, por exemplo, no lançamento, né? Vamos colocar uma saída. Em vez de ser essa saída de R$100,00, foi uma saída de R$300,00. E vou reeditar. Então, aqui, ó, nesse caso, ele vai interferir dentro do meu controle do dia. Então, no caso, olha, eu já tenho um total de despesas, né? De R$1.700,00. Então, aqui já ficou vermelho, porque o saldo total foi negativo. Eu ensino todas essas instruções. Aqui você tem a opção de relatórios, onde eu utilizo o Report View, para a gente poder, então, fazer relatórios com mais de uma tabela, tá, jóia? Por isso que eu quis colocar também o ano separado, porque nós vamos precisar de utilizar a InnerJoy, é interessante para vocês aqui. Com filtros, porque eu seleciono o mês e ele me permite, então, filtrar o relatório relacionado aí àquele mês. Então, olha lá, eu tenho aqui o relatório de gasto do mês de novembro, né? Todas as informações aqui, ó, teve uma saída, teve algumas entradas. Aqui eu tenho o total de entradas, tenho o total de saída e o total do mês. Perfeito. Eu estou com R$695,00 positivo. Lembrando que esse valor está dando diferente daqui, porque este relatório não é diário, ele é mensal. Então, tudo que eu tenho do mês foi analisado aqui. Mas, da mesma forma que é feito esse relatório mensal, você pode fazer um relatório de aula anual da forma que você quiser, né? Então, tudo isso é explicado. Aqui nós temos, né, nesse relatório, ele é um pouco, não é complexo, mas ele é mais trabalhado, porque nós precisamos aqui, além de fazer um WHERE, nós precisamos do InnerJoy para puxar dados de mais de uma tabela. E eu fiz também uma coisa aqui bem interessante, que alguns alunos me perguntaram, não tiveram dúvidas, quanto ao conjunto de dados, trabalhando com mais de um dataset. Porque, por exemplo, eu preciso de um dataset para listar as informações aqui, de valores, data, etc. Porém, para totalizar as entradas, né, estando numa mesma tabela, eu preciso de um outro dataset, que faz uma consulta dentro dessa tabela de lançamentos, trazendo somente o total das entradas, e um outro da mesma forma, para fazer o total das saídas. Então, é interessante, né, você tem aqui esses recursos que podem vir auxiliar vocês em outros sistemas a serem desenvolvidos. Então, eu espero que vocês acompanhem o material, que gostem aí, qualquer dúvida, sugestão, pode estar me mandando. Um abraço e até as próximas aulas.